Confusão entre vizinhos por muito pouco não acaba em tragédia, em Samambaia. Olha essa imagem. Quando chegou em casa, um homem encontrou as roupas de outro homem no quarto dele e suspeitou do vizinho. Depois de uma briga, gente, o suspeito atropelou o vizinho. Mas agora ele foi preso. E o nosso querido Rafael Kadeng tem mais informações. O atropelamento foi flagrado pela câmera de uma casa. Tudo aconteceu no meio da tarde. Veja que um homem corre para o meio da pista aparentemente desorientado, ali no cantinho direito da imagem. De repente, um carro surge e avança. O motorista parte com tudo e atropela o homem. Veja novamente a imagem. Depois de atropelar, o motorista ainda engata a marcha ré e novamente passa por cima do homem que fica estirado no meio da rua. Uma história impressionante, uma imagem muito forte. E olha, tudo isso teria sido causado por conta de uma briga entre vizinhos em Samambaia. Essas imagens foram registradas no dia 31 de agosto, aqui, nessa rua, na QN 827, em Samambaia, entre o conjunto 4 e o conjunto 6. Para ser mais exato, bem em frente a esse barzinho, que geralmente funciona na parte da noite. Os envolvidos nessa briga toda, eles nem moram nessa rua. Mas toda a situação, a tentativa de homicídio aconteceu bem aqui. E claro, em relação a uma briga que se arrasta entre vizinhos já há algum tempo. O homem de 52 anos, preso pela polícia, estava foragido há mais de um mês e meio. E segundo as investigações, e claro, ouvindo aqui os moradores que preferem não dar entrevista, sabem que o pessoal tem esse entreveiro já há bastante tempo. O homem que foi preso, logo no início do mês de agosto, ele viajou. Aí deixou a mulher dele em casa. Só que quando ele retornou de viagem, lá para o dia 24 de agosto, ele encontrou uma mochila em casa. E nessa mochila tinham roupas do sexo masculino. Aí iniciou aquela briga com a mulher, discutindo, achando que tinha sido traído. Ela se defendeu. No dia seguinte, a vizinha apareceu na casa do casal dizendo não, você está brigando aí. Essa mochila é minha. E pegou a mochila. Foi aí que o homem que estava viajando, que foi preso pela polícia, logo se enfureceu e agrediu a vizinha. Momento então que ela saiu correndo para casa, contou para o marido o que tinha acontecido, que voltou lá então, nessa guerra entre vizinhos, aqui em Samambaia com uma faca. Por pouco, algo pior não aconteceu naquele momento. Bom, depois disso, esse homem que foi preso agora pela polícia e a esposa saíram daqui. Ficaram alguns dias na casa de parentes. Só que quando eles voltaram lá para o dia 28 de agosto, quatro dias depois, disseram que alguns móveis, algumas coisas tinham sido roubadas da casa dele. Logo, acusaram quem? A vizinha e o marido que eles tinham brigado. Ou seja, uma confusão tremenda. Foi aí então que o agressor, que foi preso agora pela polícia, esse homem de 52 anos, enfurecido com tudo que tinha acontecido, naquele dia 31 de agosto, nessa avenida, avistou de longe o outro vizinho vindo a pé. Não pensou duas vezes. Pegou o carro e jogou em cima dele. Como você viu e confere nas imagens. Passou por cima, deu uma charré e ainda desceu do carro para tentar chutá-lo. Só que, claro, os moradores da vizinhança, todo mundo saiu correndo. E aí então, ele fugiu. Só que agora, finalmente foi preso. Os moradores da região estão assustados, espantados com o que aconteceu. Mas a polícia trabalhou, correu atrás e não desistiu de prender o atropelador. A 26ª delegacia foi quem conduziu toda a investigação e conseguiu chegar à prisão desse morador aqui de Samambaia na tarde dessa terça-feira. Ele foi encontrado escondido em uma plantação de morangos na região de Braslândia. Preso, agora vai responder por tentativa de homicídio. O vizinho dele ficou muito machucado. Inclusive, no dia do atropelamento, foi levado para o Hospital Regional de Itaguatinga com várias fraturas pelo corpo. Mas, segundo os vizinhos, ele passa bem. Já se recuperou. E também já teria uma ficha extensa aqui na polícia.